Música Mantida a prisão do ginecologista investigado por crimes sexuais contra pacientes entre 2020 e 2022. No último dia 15, o ginecologista foi preso temporariamente pelos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável. Em pelo menos um dos casos, o ginecologista teria tentado hipnotizar a paciente com propósitos sexuais. A defesa alegou falta de fundamentação no decreto de prisão e que não teria sido comprovada a situação de vulnerabilidade da vítima pela prática da hipnose, pois a paciente teria permanecido consciente durante todo o período da consulta médica. Ao indeferir liminar em habeas corpus, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não constatou manifesta ilegalidade no caso. Para o magistrado, a decisão impugnada trouxe elementos robustos que justificam a prisão cautelar, decretada não só com base no tipo penal dos fatos investigados, mas também pela necessidade de se garantir a continuidade e a integridade das investigações. Legenda Adriana Zanotto